Olá galera, tudo bem? Eu tô vindo aqui relatar um pouco, né? Relatar um pouco do meu mais novo trabalho. Acho que muita gente já tirou um tempinho pra assistir e peço você que ainda não assistiu, correr lá no canal do YouTube da produtora EZ Records, só digitar lá EZ Records, você vai logo visualizar lá o meu vídeo, tem mais alguns outros trabalhos da produtora. E eu vim falar um pouco desse novo trabalho, né? De Jader Nélio. A música, o título da música é Então Era Mentira, né? E vamos lá. Essa música, né? Todos me conhecem, sabem do meu trabalho musical. É voltado mais pro forró, voltado pra o sertanejo, né? E de repente aparece algo novo, né? Um projeto novo, um pagode, né? Acho que ninguém esperava e confesso que nem mesmo eu esperava compor um pagode e chegar onde ele chegou, né? Agora. Foi o seguinte, essa música, ela surgiu do nada. Quem é compositor sabe como é compor, você tem que ter uma inspiração, você tem que... Se você não vivenciar, se você não contar uma história que você vivenciou, você procura escrever alguma coisa do tipo de que você ouviu, que você presenciou. Se você não vivenciou, você presenciou alguma coisa e que aquele fato te chamou a atenção de alguma forma. E aí você coloca ela na música. Você procura... Toda vez que você vai compor, a pessoa vai compor, ela então procura escrever algo ou que vivenciou ou que presenciou, certo? E essa música veio pra quebrar tudo isso. Tudo isso. Ela surgiu do nada. Geralmente quando eu vou compor, tem diversas músicas. Geralmente quando eu vou compor, eu sento, né? Pego um papel, uma caneta e falo, agora eu vou compor algo. E ali eu começo a escrever, né? Penso ali o que eu vou colocar e vem a melodia e tal. E aí surge a música. Essa música veio pra quebrar todos os paradigmas, veio pra tirar tudo isso, né? Que vem diante de uma composição. Essa música como... Ela surgiu como, Jabe? Essa música surgiu... Parece ser até engraçado, mas no banheiro tomando banho. Ela veio na minha mente no banheiro tomando banho. A primeira coisa que veio foi a melodia. O toquinho do pagode, né? Aquela coisinha. E aí começou a ouvir essa melodia. E eu comecei a pensar, falei, essa música não existe, né? Essa música não existe. E falei assim, a melodia veio agora, essa melodia é nova. Enfim, ainda no banheiro começou a ouvir as primeiras estrofes, as primeiras falas, né? Digamos assim, da música. E aí eu... Puxa. E veio coisas como vocês já ouviram, pra quem já ouviu, viu que a música é muito forte, né? Tem uma coisa muito forte nela. E ali, então, eu comecei a... Eu terminei logo o banho e saí do banheiro pra eu não esquecer. Pra correr e anotar logo, pra eu não esquecer. Porque quando você tá compondo, você já tem que logo escrever o que vem na mente. Você já tem que passar logo pro papel, porque senão esquece. E ela veio assim. E aí eu comecei a escrever e quebrou tudo, né? Pra quem era forrozeiro, sertanejo, arrocha, né? Veio um pagode. Nada estudado, nada pensado. Enfim, surgiu um pagode. Terminei. Peguei o caderno, a caneta e fui. E pam, 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 a música surgiu. E quando essa música surgiu, logo de cara ela me chamou muito a atenção. Logo de cara ela me chamou muito a atenção. Eu então, a primeira, a primeira, a princípio, logo que me veio em mente foi vender a música. Porque eu não sou pagodeiro, não sou do ramo do pagode. Então, a princípio, veio na minha mente o quê? Vou vender essa música pra algum pagodeiro. E a primeira pessoa que eu procurei foi um cantor de São Paulo, né? Muito conhecido, né? Famoso, Vitinho. Mandei mensagem pra esse rapaz. Ele me respondeu, coisa que eu não esperava, né? Cara, sei quantos mil seguidores no Instagram. E foi por lá que eu entrei em contato com ele. E ele me respondeu, por incrível que pareça, me respondeu. E me passou o e-mail dele. Cantei um pouquinho da música. Ele ficou encantado. Falou, poxa, essa música é sua. E eu falei, é, aí ele me manda essa música. Me manda lá no meu e-mail. E aí, nisso, eu peguei, anotei o e-mail dele. Quando eu tava pensando ali em mandar tal, algumas pessoas vieram e falaram, Jado, não faz isso. Até porque você não registrou essa música. Você vai perder essa música. Lance esse trabalho. Não sei porque você não faz esse trabalho. Alguns colegas meus, Felipe, Juliane, minha prima, James, Luan, que me ajudou muito também. Sou muito grato a você, Luan, que me deu essa força. Produção 10 de áudio. A produção de áudio, excelente. Enfim. Eles falaram pra mim, não, Jado, e fui em Luan pra gravar, pra mandar pra ele. Pra Vitinho. E ele falou, na hora que ele escutou, ele falou, não, essa música você não pode dar, assim, de graça. Você não pode, pá. Vamos trabalhar isso nessa música. Enfim. Foi daí que começamos a trabalhar nessa música. Começamos a trabalhar e eu falei, poxa, mas eu não sou pagodeiro. E aí eles falaram, não, mas não precisa você entrar no meio do pagode, entrar no ritmo do pagode. Faz esse trabalho e se for pra vender, vende futuramente, né? E eu falei, então, bora lá. Aceitei o desafio e fomos pra esse desafio. Foi quando apareceu, na minha vida, no meu caminho, né? O meu amigo Lucas, de Belo Campo, o produtor da EZ Records. Ele, não sei como ele ficou sabendo de mim, eu procurei, então, ele, pra gravar o clipe. Um videoclipe. Foi quando, então, fechamos todo esse processo de parceria. Já de Nélio, com a produtora EZ Records. Ele ouviu a música, gostou da música também, abraçou o projeto e falou, vamos trabalhar em cima disso. Né? Vamos trabalhar em cima disso. E a gente, então, resolveu... Conversamos com a Prainha, o pessoal da Prainha, Nel, da Prainha, porque é um lugar, puxa, esplêndido. Um lugar espetacular. E eu sempre tive vontade de gravar algum vídeo lá, um clipe, naquele lugar, né? E ele abriu as portas, falou, não, me cedeu até um dia de descanso dele, né? Que é na segunda-feira, dia de descanso, ele não abre. Ele falou, as portas estão abertas pra você. E aí eu precisava de banda, de pagode, que eu não tinha. Sempre foi tecladista, né? Que tocava pra mim, tecladista, ou violonista. E aí eu precisava de um cara que tocava cavaquinho, um cara que tocava surdo, um cara que tocava pandeiro. E aqui em Tremedal, eu falei, meu Deus, e agora? Onde eu vou arrumar isso? Corri pra Belo Campo, onde eu encontrei. Fui abraçado, abraçou a casa juntamente comigo também. O meu amigo Esdra, Vanchou e Henrique Dentinho, mais conhecido como Dentinho, lá de Belo Campo. Ele falou, pode contar comigo, vamos gravar, vamos abraçar isso aí, porque a música é boa. Todo mundo acreditou na música, todo mundo acredita na música. E vamos então lançar. E sou grato a eles. Grato também a Débora, que fez participação lá, né? Contracenou comigo. Muito obrigado, Débora. E também corri atrás de patrocínios, né? E eu sou muito grato aos comerciantes de Tremedal. Não vou falar nome, porque eu não anotei nada aqui mais no vídeo, vocês verem. E eu sou muito grato a eles, a todos vocês, que abraçou essa causa. E juntamente comigo, sonhou o meu sonho. E essa música tá aí, né? Lançamos ontem às oito, já tá com mais de mil e trezentas visualizações, né? É isso, e mais de trezentas curtidas. E pra você que ainda não ouviu, corre lá, corre lá, dá o seu like também. Se inscreva no canal pra dar essa força pra nossa produtora, beleza? E, gente, vamos me ajudar, vamos nos ajudar, vamos botar essa música pra estourar, pra ir pra frente, viu? Eu agradeço também ao Tremedal Revista, que tá me dando essa força, compartilhou e tá me dando essa força. Eu só vou postar esse vídeo pra que você possa conhecer um pouco da história dessa música. Aí você me pergunta, Jade, e agora você vai ficar no ramo do pagode? Sinceramente, não sei. Não sei, vai depender do que acontecer com essa música. Muita gente já recebeu muitas mensagens de, Jade, é o seu ramo, velho. Jade, deu certinho. Você se achou no meio da música. Mas, por outro lado, eu gosto do forró, gosto do sertanejo, né? E, então, eu não sei, né? Não sei dizer. Vai depender muito dessa música. E, quero dizer pra você que, Jade Nélio e a produtora EZ Records, tá fechado. E tem muitos trabalhos pra virem por aí, viu? Fique ligado, que tem coisa nova chegando. Tem coisa nova chegando, a gente já tá trabalhando nisso. Não vamos parar. Tá vindo projeto novo aí. Ah, Jade, mas é pagode? Não posso falar. Não sei. Não sei. Aguarde. Viu que vocês vão se surpreender. Tem muita coisa boa aí que ligo o Jade Nélio com a EZ Records. Tá bom? Um grande beijo. Se você puder, vai lá no meu Instagram, dá uma curtidinha lá no vídeo que eu postei um pedacinho lá no Reus. Corre lá no YouTube, na produtora EZ Records. Dá uma ouvida, dá o seu like. Compartilha com quem você puder compartilhar. Coloca nos stories, me marca. Viu? Bota lá, é arroba jader.nelio, pra que eu possa ver e compartilhar. Tá bom? Gente, muito obrigado. É isso. A história da música é essa. Espero que vocês que já ouviram tenham gostado. Tá bom? Porque foi feita e produzida com muito carinho. Muito carinho mesmo. Veio do nada, mas acabou virando tudo. O meu melhor projeto. Posso dizer assim, a minha melhor composição, a minha melhor canção, né? Até hoje. E tô apaixonado por ela. Tô apaixonado. Eu escuto todo dia, toda hora. Eu escuto ela, tá? E eu creio muito em Deus e eu acredito que essa música vai acontecer alguma coisa. Conto com você pra que isso aconteça, tá bom? Um grande beijo no seu coração e fique com Deus.